Pois é, rapaz. Vamos, inclusive, conferir os resultados, né? No Batistão, em Aracaju, o desesperado Sergipe recebeu já classificado Bahia de Feira. O time sergipano até que ganhou, mas não se classificou. Em um jogo histórico, para a TVE, pela primeira vez na história da TV Pública da Bahia, transmitimos um jogo fora do nosso estado. No grupo mais enrolado da Série D, Sergipe e Bahia de Feira entraram em campo com objetivos distintos, mas uma certeza em comum, a busca pela vitória. Para o time da casa, era a chance de garantir a classificação. Para o Bahia de Feira, a oportunidade de mostrar força fora de seus domínios. O primeiro tempo começou movimentado e o Sergipe, precisando do resultado, levava a perigo a meta defendida por Milton. Foi apenas aos 28 minutos que a partida ganhou contornos de emoção, com Albert desviando contra o próprio gol após escanteio de Técio Cajá. O gol animou a equipe da casa, que passou a sair mais para o jogo. Milton brilhou e contou com a sorte para não sofrer o segundo gol. No segundo tempo, os papéis se inverteram e o Bahia de Feira era mais agressivo. O Tremendão chegou a colocar bola na trave, mas não conseguiu balançar as redes. Nos minutos finais, Júnior Goiano quase marcou de cabeça, mas a excelente defesa de Milton evitou o gol que classificaria o Sergipe ao fim da rodada. Apesar da vitória, a combinação de resultados não ajudou o Sergipe a conseguir a classificação para a próxima fase. Para o Bahia de Feira, permanece o tabu de não ter marcado um único gol fora de casa nesta Série D. A equipe agora enfrenta o Potiguá no mata-mata. E aí E aí E aí E aí Obrigado.